É isso aí, dá sua atenção, manos, irmãs, vocês sabem, de lei, eu não vou ficar falando aqui por muito tempo, eu sei que eu perco sua atenção se eu ficar falando muito tempo aqui, então eu quero ser rápido, até porque o texto que Deus colocou no meu coração para hoje é um texto que eu já ministrei a respeito, é um texto que você provavelmente já conhece, é um texto que você já ouviu várias ministrações, mas eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, Deus vai ministrar o seu coração, se você é uma visita aqui hoje, e a gente vai começar a trocar uma ideia a respeito de um texto que eu vou ler aqui na nossa Bíblia, e se ao começar a trocar o seu coração eu quero te trazer um entendimento de que não é apenas um sentimento, não é apenas um arrepio, eu não estou aqui brincando com as suas emoções, mas é o Espírito Santo ministrando o seu coração, é o Espírito Santo tocando o seu íntimo, porque Ele te conhece muito melhor do que eu te conheço, Ele te conhece muito melhor do que a pessoa que está do seu lado aí, o que te convidou, então assim, esse momento foi feito para que você tenha um encontro com Jesus, isso que eu quero te falar nessa noite, você é nosso convidado especial, e a gente espera que você saia desse lugar tocado por algo, por alguém que é maravilhoso, que tocou a minha vida, que tocou a vida da pessoa que te convidou para esse lugar, que transforma a nossa vida, transforma nossos desejos, transforma o nosso caráter, e é por isso que a gente se reúne todo sábado, praticamente todo sábado, a gente está tendo algumas exceções aí por causa, semana passada teve aniversário da igreja, quem veio na semana passada aí? Grande parte de vocês, não sei se você sabe, mas a gente está ficando velho, nós já temos 60 anos de igreja, então não temos 60 anos de ministério de adolescentes, porque quando começou a igreja não tinha ministério de adolescentes, mas um dia a gente chega lá, um dia nós chegamos lá e vai ser demais. Gente, abra sua Bíblia aí comigo em João capítulo 4, João capítulo 4, eu vou conversar com vocês a respeito da história da mulher samaritana, quem já ouviu uma mensagem sobre esse texto, quem você fez um devocional sobre esse texto, você conhece essa história já, que legal. Vamos lá para o texto? João capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler bastante coisa, porque é importante ler, leia mais. Amém? Vamos lá? Dá sua atenção então, vamos lá. João capítulo 4, a gente conseguiu, consegue, já está aqui, os caras são muito bons. Vamos lá. Você percebeu que eu estou de uniforme aqui? Vim combinando. É o time que eu torço de basquete, tá gente? Eu sou da galera do basquete mais do que eu sou do futebol, então, porque eu sou horrível no futebol, tanto é que a galera me chamou para jogar futebol hoje de manhã, eu dei um perdido neles de tão ruim que eu sou. Mas vamos lá, volta aqui comigo, então, João capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos lá. Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, João Batista, nesse caso. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e deles receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá e chame seu marido e volte. Versículo 17. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, sou eu o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está se conversando com ela. Versículo 28. Deixando o seu cantro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Baixe sua cabeça, feche seus olhos no seu lugar. Vamos orar pelo momento da palavra. Amém, Jesus. Jesus, Pai, nós oramos por esse tempo que vamos ter, Pai, meditando a respeito da Tua palavra, Pai. Te agradecemos pela Sua bondade e Sua misericórdia que se renovaram sobre nós nessa manhã. Te agradecemos, Pai, porque no dia de hoje nós temos acesso à Sua palavra, Pai. A Sua palavra, juntamente com o Teu Espírito Santo, elas transformam o nosso coração e elas nos confrontam, mas ela também traz uma mensagem de piedade, de paz, de misericórdia, Pai. E é isso que encontramos nesse texto e agradecemos por isso, Pai. Nós queremos ser moldados por Ti, moldados pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a nesse dia sair de uma forma diferente desse local do que chegamos. Esse é o desejo do nosso coração, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente cantou hoje a respeito de termos sido encontrados pelo amor de Deus. Você lembra dessa canção que a gente cantou? E essa história que a gente leu é uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Essa é uma das histórias na Bíblia que você vê Jesus demonstrando amor por essa mulher, derramando amor sobre a vida dessa mulher. E é uma das histórias mais lindas, na minha opinião, da Bíblia. Você tem... Eu já até passei aqui, acho que uma vez que eu ministrei a respeito desse texto. Eu trouxe no The Chosen, que é a série a respeito dos discípulos de Jesus, tem um episódio que conta essa história. E é muito lindo porque ele traz... Ele dá uma enfeitada? Dá. Mas é muito lindo você ver de como... Você vê com seus olhos aquele momento. Você vê com seus olhos o que Jesus estava fazendo. Como Jesus conversa com essa mulher. Como Jesus se aproxima dessa mulher. E o tema da minha mensagem de hoje é o diálogo que desperta. O diálogo que desperta. Você que está anotando. O diálogo que desperta. E o texto que a gente leu, João capítulo 4, do 1 ao 29. Gente, a primeira coisa que a gente precisa anotar, e eu preciso citar isso. Eu citei na última vez que eu conversei com vocês a respeito desse texto. Eu preciso citar um pouquinho do contexto aqui. E do porquê, por exemplo, você tem informações como o versículo 8, que diz assim. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Como, por exemplo, também o versículo 9. Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por que esses versículos são tão importantes? Porque eles trazem informação para nós e um entendimento a respeito do que estava acontecendo naquele momento. Então, como a gente viu no versículo 9 aqui. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos é o povo daquela mulher. Então, Jesus é um judeu e os samaritanos é o povo do qual aquela mulher pertencia. E eu queria colocar aqui três barreiras que você encontra nesse diálogo que Jesus tem com essa mulher. Quando Jesus se aproxima dessa mulher, existem três barreiras que impediriam Jesus de conversar com essa mulher. A primeira é cultural. A primeira barreira é uma barreira cultural. O que é essa barreira cultural? Os judeus, gente, consideravam os samaritanos impuros. Tudo que, por exemplo, o que o samaritano tocava, o judeu não tocava. Então, por exemplo, a mulher chegou no poço para tomar água. A partir do momento que o judeu via uma samaritana, um samaritano tocando no poço e tentando pegar água do poço, o judeu falava assim, ó, eu não vou encostar naquele negócio. Até que essa mulher vá embora, eu não vou ter nenhum momento com essa mulher. É interessante notar também uma coisa cultural da época, é que Rabinos, os mestres daqueles tempos, Jesus era um mestre, Jesus tinha discípulos, você tinha vários outros. No capítulo 3, você tem um diálogo de Jesus com um outro mestre, um fariseu, bem interessante também, que eu vou citar mais para frente. Mas era muito comum, por exemplo, gente, quando essa pessoa tinha tanta relevância, tanta importância como mestre, como rabino, esse homem, ele nem conversava com as mulheres em público. Tanto judias, então a mulher do mesmo povo do que ele, como o cara nem conversava nem com a própria esposa. Se a esposa dele se aproximasse dele, e ele estava dando aula, estava ensinando alguma coisa, estava conversando com seus amigos, com seus discípulos, ele nem conversava com a própria esposa. Olha como era a cultura daquele tempo. Então você tinha duas coisas, uma mulher e uma mulher de outra raça, de outro povo. Outra coisa a respeito da cultura, é que eu queria que você perceba a respeito de Jesus, é que Jesus estava disposto a manchar a sua reputação, para que ele pudesse ter um encontro com essa mulher. Jesus estava disposto a quebrar essa barreira cultural, para ele poder se aproximar dessa mulher. Segunda barreira que eu vejo aqui, é a barreira racial. Interessante você notar, é que João, quando ele está escrevendo esse texto, ele faz questão de citar o nome da cidade. E qual que é o significado do nome Sikar? O que Sikar significa? Sikar significa a cidade dos bêbados, a cidade dos vagabundos, a cidade da galera que não trabalha, que não faz nada, que fica à toa. Então, eu amo o detalhe da palavra, como por exemplo o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria? Gente, se você olhar para o mapa, é muito interessante que Jesus estava no sul, e ele queria ir para o norte, e Samaria ficava no meio. Eu trouxe o mapa da última vez que eu citei esse texto, eu devia ter trazido de novo. Mas assim, basicamente, era necessário. Mas, o judeu, ele tinha tanto repúdio ao samaritano, que ele fazia questão de dar a volta. Ele fazia um trajeto de um dia e meio mais longo, simplesmente para não passar por nenhuma cidade samaritana, para ele não se encontrar com nenhum samaritano. Ele mudava a sua rota. Realmente, eu acho interessante o jogo de palavras de João aqui, porque necessário, para Jesus, não era. Para Jesus, não era. Porque os judeus, eles estavam acostumados a fazer esse caminho. Então, Jesus estava na Judéia, que ficava ao sul, e ele queria ir para a Galiléia, que ficava ao norte. E Samaria ficava no meio. Os judeus faziam esse trajeto direto. Jesus nasceu em Nazaré, que fica na Galiléia. Sabe aquela? Galileu, Jesus. É essa música, Jesus é feito daquele território. Então, assim, Jesus já tinha feito esse trajeto várias vezes. E provavelmente, por exemplo, como no Jesus, quando Maria leva Jesus para a cidade de Jerusalém para consagrar ele, é muito provável que Maria, com seu filho, com a sua família, eles fizeram o trajeto do quê? Dar a volta. Jesus já tinha feito aquele trajeto milhares de vezes, provavelmente. Ele já tinha feito muitas e muitas vezes. E ele sempre, muito provavelmente, sempre dava a volta, sempre fazia o caminho mais longo. Mas, era necessário Jesus passar por Sicar, passar por Samaria, para ele ter um encontro genuíno com uma mulher, para uma mulher ser encontrada pelo amor de Deus. Então, para quem que era necessário? Para Jesus não era. Jesus é autossuficiente, Jesus é Deus. Jesus não precisa... Jesus não precisava do encontro com essa mulher. Quem precisava desse encontro com Jesus, era aquela mulher. Era aquela mulher que estava no quinto casamento. Na verdade, ele já estava com o sexto homem. Louco você pensar nisso, né? De como João faz questão de colocar alguns detalhes. Outra coisa que, respeito da barreira racial que eu coloquei aqui, o judeu, ele se considerava cerimonialmente impuro. se ele tocasse, se ele se aproximasse, se ele se relacionasse com o samaritano. Ele literalmente prestava culto a Deus, pedindo perdão para Deus por ter se relacionado com o samaritano. Eles temiam transmissão de impurezas e doenças. Tipo, eles achavam que se eles tocassem os samaritanos, eles iam pegar uma gripe. Eles iam pegar, não sei, alguma coisa. Algum tipo de doença, eles iam pegar. O tamanho era o repúdio, com uma raça diferente. Então, por exemplo, quando Jesus pede para que a mulher pegasse água para ele, ele está indo contra a cultura. Ele está olhando para a barreira racial que existia entre ele e ela, e ele diz, eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para isso. E é interessante porque, nos tempos de Jesus, já fazia mais ou menos mais de 500 anos que essa barreira racial existia. Se você olhar para os tempos de Israel, quando o reino foi dividido, o reino era uma coisa só, tudo chamava Israel. Lembra nos tempos do rei Davi? Você tem o estabelecer do reino de Israel, Judá está no meio do reino de Israel, só que depois de Salomão, quando o filho de Salomão assume, existe a divisão do reino, o filho de Salomão fica com o reino do sul, que é o reino de Judá, e você tem a separação, o reino do norte, que é o reino de Israel, que depois eles se tornam os samaritanos, e o reino de Judá, que eles ficam ao sul. A terceira barreira é a barreira religiosa. Uma das barreiras religiosas que existiam entre essa mulher e Jesus era que os samaritanos, eles entendiam como texto sagrado apenas o Pentateuco, ou seja, apenas os primeiros cinco livros da Bíblia. Então, por exemplo, Jesus, nos tempos de Jesus, Jesus já tinha um Antigo Testamento feito, ele tinha os pergaminhos que eles, você tem vários momentos onde Jesus prega, ele cita textos de Isaías, é porque ele tinha o Antigo Testamento em suas mãos. E para o judeu, de Gênesis, o último profeta menor é tudo texto sagrado. E para os samaritanos, não é. Os samaritanos apenas os cinco primeiros livros são inspirados, eles eram Bíblia, como se colocaram um termo que a gente possa entender. Então, a primeira barreira religiosa é essa. A segunda é que, justamente por causa dessa divisão que existiu no passado, 500 anos atrás, os samaritanos, o que eles fizeram? Existia um templo em Jerusalém, onde eles prestavam culto. Certo? Os judeus, eles iam para Jerusalém prestar culto a Deus, prestar seus sacrifícios. E para que houvesse essa separação do reino, os samaritanos, o que eles fizeram? Eles foram lá e construíram um templo para eles, no Reino do Norte, sem ser em Jerusalém. E é interessante porque a localização exata desse templo, onde esse templo tinha sido construído, era exatamente aqui, onde Jesus estava com essa mulher. Então, quando essa mulher olha para Jesus e diz assim, vocês falam que é em Jerusalém que você tem que se prestar culto, e nós falamos que é aqui. Ela está literalmente apontando, tipo assim, a gente acha que a gente tem que prestar culto aqui. E Jesus olha para essa mulher e ela fala assim, não é sobre uma localização, não é sobre uma cidade específica. E ele quebra essa barreira religiosa. E é interessante porque tamanho era o repúdio, a divisão entre judeus e samaritanos, que no ano 129 a.C., então 129 a.C. apareceu na história, um general judeu, eles sobem para o Reino do Norte e eles atacam o Samaria, destroem com tudo, e eles também fazem questão de destruir esse templo que existia nesse monte onde eles estão, perto desse poço. Os judeus fazem questão de destruir, porque o que aconteceu? O samaritano, ele se misturou com outros povos, ele não permaneceu puro, o judeu, ele casava entre si. Os samaritano, eles se misturaram com outros povos, com outros povos de outras regiões. E o que aconteceu com a sua religião? Aconteceu a mesma coisa, elas se misturaram, a adoração aos deuses pagãos estava acontecendo nesse templo que foi construído pelos samaritanos. Então, os judeus sobem e destroem com tudo. Então, existia três barreiras aqui, o que eu quero que você perceba, a religiosa, a racial e a cultural, que Jesus faz questão de confrontar e quebrar nesse encontro com essa mulher. Porque Jesus desejava que essa mulher fosse encontrada pelo amor de Deus. Amém? Como é lindo ver como Jesus está disposto a quebrar barreiras, a ir atrás de nós. Isso que é o lindo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz para nós que Jesus nos amou primeiro. Ele fez primeiro. O que nós fazemos aqui é corresponder a esse amor, é corresponder pela graça de Jesus Cristo naquela cruz, que Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? É lindo isso. O primeiro ponto que eu queria fazer aqui, a minha mensagem vai girar em torno de, lendo esse texto, orando a respeito desse texto, eu percebo algumas estratégias de Jesus para Ele se conectar com essa mulher. E eu queria conversar justamente a respeito dessas estratégias. Porque nós, como inadolescentes, como ministério, nosso objetivo é alcançar a galera que está lá fora. E você, convidado, é um prazer te receber aqui hoje. Um dos nossos objetivos é fazer com que você venha, nos visite, e você permaneça nesse lugar. Continue vindo todo sábado. Se conecte com uma célula. Então, lendo esse texto, eu percebi algumas estratégias que Jesus usou, que eu acho que a gente pode colocar em prática nos nossos dias. que a gente pode colocar em prática com os nossos ciclos de amigos. E eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com Jesus Cristo nesse texto. O primeiro ponto que eu quero fazer é Jesus se identificou com a Samaritana. Por causa das barreiras que existiam entre Jesus e a mulher, para Jesus poder ter um diálogo com essa mulher, ele precisava se conectar com ela de alguma forma. Ele precisava mostrar para ela de como ele tinha algo parecido com ela. E a primeira coisa que Jesus faz é o quê no versículo 7? Dá-me um pouco de água. Assim como você está com sede por causa do calor do meio-dia que a gente vê no texto, que João escreve para a gente que era meio-dia, ou seja, a hora do dia que está mais sol, mais calor, que está tenso. Lembra que eles eram na região de Israel, ou seja, a galera está no meio do deserto, ou seja, está quente. Está quente para caramba. E assim como essa mulher tinha sede por água natural, Jesus também tinha sede. Jesus também precisava tomar água. Então o que Jesus faz? Ele olha para a mulher e fala assim, está vendo esse negócio que você está sentindo? Eu também sinto. Eu também tenho isso. Eu também preciso de água. E é interessante porque lendo a respeito, lendo os comentários bíblicos a respeito desse texto, é psicologicamente comprovado por estudiosos que se você deseja se conectar com uma pessoa que você não tem relacionamento algum, o jeito mais fácil de você se relacionar com essa pessoa é, primeiro, é pedindo um favor e segundo, é você fazendo um favor para essa pessoa. Eu lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fiz quatro anos de teologia nos Estados Unidos e eu lembro que quando eu mudei eu tinha poucos amigos, conhecia pouca gente, eu tinha alguns, eu tinha, na época, a minha irmã estudava lá também e eu tinha dois ou três primos e já era uma turminha legal, mas eu queria ir para lá para conhecer gente de lá, ter relacionamento com pessoas de lá e eu lembro que um dos pastores na época, que a gente estava, tinha acabado de chegar, estava no meu primeiro semestre de faculdade, eu lembro que um dos pastores lá, um dos meus professores, que era um dos pastores da igreja que eu estava, ele estava de mudança, ele ia fazer mudança e ele citou isso na aula que a gente estava tendo, ele citou, ah, eu vou fazer mudança, não sei o que e ele continuou com a aula dele, eu cheguei no, eu cheguei no final da aula e falei, professor, que dia que você vai fazer a mudança? Eu trabalho pouco, como aluno internacional, não podia trabalhar muito, podia só trabalhar 20 horas por semana, então eu tinha umas horas vagas, eu peguei e falei, ó, eu tenho esse dia livre, se você quiser, eu posso te ajudar, se você quiser, eu posso te ajudar com a sua mudança e tal, e eu lembro que foi muito interessante, porque eu não tinha relacionamento algum, o nome desse cara era Pastor Carlos, e eu não, assim, mal conhecia ele, ele era meu professor fazia apenas alguns meses, e eu lembro que eu fui na casa dele ajudar ele a fazer a mudança, e eu lembro que no dia ele até pagou um Burger King para a gente almoçar lá, e, só que assim, o interessante é que o Pastor Carlos se tornou, se tornou uma das referências, uma das maiores referências da minha vida, esse homem foi, foi um dos responsáveis por fazer eu caminhar em santidade, esse homem foi um homem que falou muito na minha vida, que cuidou demais de mim, esse homem tinha a senha do meu celular, esse homem tinha um acesso, e tudo começou por uma coisa muito simples, eu olhar na cara dele e falar, ó, Pastor, posso te ajudar? Nem conhecia o cara direito, começamos a conversar, ele é mexicano, então, já falava até meio um portunhol com ele lá, era bem legal, e assim, foi muito, foi um relacionamento que durou, até hoje eu tenho contato, sigo no Insta, quando coisa acontece, quando faço aniversário de casamento, né, filho nasce, porque daqui a pouco vem mais por aí, é, a Isa não está grávida, tá bom? Corta isso, por favor, Jesus Cristo, e até hoje, esse relacionamento, ele permanece, eu, se eu, se eu encontrar com o Pastor Carlos, novamente, eu vou poder sentar e ter um tempo de mesa com ele maravilhoso, porque esse homem tem acesso, ele fala na minha vida, ele ministrou a minha vida muito, esse homem me conhece verdadeiramente, e tudo começou por algo muito simples, e Jesus, ele quebra essa barreira cultural, justamente com um pedido, justamente com uma frase muito simples, e é interessante, porque Jesus deveria ter desprezado essa mulher, mas ele não despreza, ele deveria ter condenado essa mulher, sendo um profeta, conhecendo o passado dessa mulher, ele podia ter olhado para ela com olhos de julgamento, mas não, Jesus olha para essa mulher com olhos de misericórdia, e é justamente isso que Jesus faz isso conosco, é justamente isso que Jesus está fazendo com você hoje, Jesus ele olha para você, ele conhece seu passado, ele conhece aquilo que você fez, ele conhece aquilo que você fez ontem à noite, na festa que você fez, o beijo na pessoa que você deu, e ele conhece tudo, todas essas coisas, e ele olha para você e ele diz assim, eu tenho misericórdia para te dar, eu tenho graça disponível para você, eu quero ter um relacionamento com você, não estou falando aqui que você deve fazer um favor para Deus, esse não é o ponto da minha história, mas o meu ponto é que eu e você, agora estou falando com membros da casa, se você deseja se conectar com pessoas, essa é uma ótima estratégia para você se aproximar de pessoas novas, pedir um favor e fazer um favor para essas pessoas, se conectar, a gente precisa ser proposital em se conectar com as pessoas, Jesus, assim como ele fez com a mulher, com a mulher samaritana, eu também sinto sede, esse é o ponto de Jesus aqui, eu conheço suas dores, eu conheço suas fraquezas, eu conheço seus anseios, eu conheço seus temores, Jesus fez exatamente isso, o que Jesus está fazendo é, Jesus está se aproximando dessa mulher, falando, eu sei o que você está passando e ele faz a mesma coisa hoje para nós, para você que está aqui nos visitando, Jesus olha para você e ele diz, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está passando na sua casa, eu sei o que você pensa a respeito do seu pai que traiu a sua mãe, eu sei o que você pensa da sua mãe que traiu o seu pai, eu sei o que você pensa da sua família, e ele diz, eu te conheço, eu te conheço verdadeiramente, e isso não me impede de me relacionar com você, é isso que Jesus nos diz hoje, é isso que Jesus nos diz hoje, segundo ponto, é, Jesus desperta seu senso de necessidade, Jesus desperta seu senso de necessidade, olha o que diz o versículo 13, quem beber dessa água, Jesus dizendo, nunca terá sede outra vez, é interessante, porque Jesus começa a história falando que ele está com sede, e agora ele está fazendo uma aplicação espiritual, e essa aplicação espiritual desperta algo no coração dessa mulher, essa frase, você nunca mais vai ter sede, a mulher fica sem entender, e é interessante porque se você olhar para o capítulo anterior, de João capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, Jesus faz exatamente a mesma coisa, ele faz uso de uma linguagem espiritual, e ele desperta o interesse desse grande homem, grande mestre na nação, e ele desperta o interesse pelas coisas do céu, e é a mesma coisa que ele faz com essa mulher simples, mulher que ele não deveria estar conversando, e ele fala algo que desperta algo no coração dessa mulher, desperta o interesse por algo, e a pergunta que Jesus está fazendo para ela é o que? Existe então uma água que vai saciar, perdão, a pergunta que essa mulher faz para Jesus, existe então uma água que vai saciar minha sede para sempre? Porque a mulher, ela nunca teve essa experiência na vida dela, todos os dias ela ia para o poço ao meio dia para fugir da realidade que ela vivia, porque era comum da época as mulheres irem buscar água tanto na parte da manhã, ali perto das 5 da manhã às 6 da manhã, onde o sol não estava regaçando com a cabeça, como também no final da tarde, só como essa mulher já estava no quinto, no sexto homem, ela não queria, porque ela seria julgada pela cultura que ela estava inserida, ela fazia a questão de buscar água num horário que ninguém, ela não ia encontrar ninguém, então, quando, o ponto dela, pô, eu nunca mais vou ter que vir aqui ao meio dia buscar água, eu nunca mais vou ter que carregar esse barril de água aqui nas minhas costas, nesse sol que frita a mente, ela está buscando uma solução para o problema que ela tem, e ela olha para ela mesma e ela está olhando assim, nossa, eu tenho uma necessidade muito grande, eu não quero mais vir aqui todo dia ao meio dia, eu não quero mais ter que vir buscar água, e isso vale para nós hoje também, substitua os homens que essa mulher teve com coisas na sua vida, você provavelmente não está no quinto esposo, mas você já namorou várias vezes, você já ficou com várias pessoas, você já tentou saciar sua sede espiritual por série, com série, com videogame, com filme, com amigos, amizade, com relacionamentos, e provavelmente você está chegando num momento da sua vida que você está começando a perceber que... sabe gente, eu falo, a gente fez cinco anos de casado essa semana, e é maravilhoso ser casado com a mulher da sua vida, é maravilhoso isso, constitui família, mulher de Deus, e... 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 só que a Isabela não preencheu o vazio do meu coração, quem preencheu o vazio do meu coração foi Jesus, ela é uma das bênçãos que Deus colocou na minha vida, mas ela não sacia a minha sede, o buraco que existia em mim, o buraco que existia no meu coração, o vazio, aquele sentimento de sem propósito, para onde eu estou indo, ele é preenchido por Jesus Cristo em nosso coração, ele não é preenchido por uma pessoa, não é, não adianta você ficar buscando e buscando nisso, você vai ser, você sempre vai ser frustrado se você buscar isso nas pessoas, se essa pessoa não for Jesus Cristo, talvez você seja essa pessoa hoje que bebeu de várias fontes, que já tentou várias fontes diferentes, várias águas diferentes, e o buraco continua aí, e o buraco continua aí, é por isso que em João capítulo 7 versículo 37, Jesus diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, vem a mim e beba, porque é em Jesus Cristo que nós encontramos a água que sacia a nossa carência, esse buraco que existe no nosso coração, essa falta de propósito, de direção, é em Jesus Cristo, terceiro ponto, Jesus desperta a sua consciência, Jesus desperta a consciência da mulher samaritana, qual o ponto que eu quero fazer aqui? Jesus faz, a partir do versículo 16 aqui gente, Jesus faz uma mudança drástica aqui na conversa, porque Jesus está conversando sobre água com essa mulher, certo? Começou pedindo água natural, depois ele foi para a água espiritual, no versículo 16 ele olha para ela e diz assim, você quer essa água? A mulher diz, eu quero, então o que ele faz? Ele aponta para ela e diz assim, chama teu marido, para ele também experimentar dessa água, e o que essa pergunta faz, o que essa frase faz com essa mulher? essa frase faz com a mulher, para a mulher, ela para, ela olha para si mesma e ela faz uma alta análise, tipo assim, eu estou, eu não tenho marido, e Jesus sendo uniciente, ele olha para essa mulher e ele diz, é, realmente, você não tem marido, mas, mas, você já foi casado cinco meses e o homem com que você está hoje nem é seu marido, e o ponto aqui que eu quero falar para você é que, é, o ponto de Jesus não é simplesmente jogar na cara da mulher todos os pecados, porque talvez isso já aconteceu com você em relação à igreja, a igreja fez isso com você, simplesmente ficar cuspindo na sua cara os seus pecados, seus erros, e é interessante porque Jesus, ele faz essa mulher fazer uma autoavaliação, mas ele também coloca à disposição a solução, ele só não fala assim, está vendo o seu, você sua pecadora, sua imunda, você já teve cinco maridos, mas ao mesmo tempo que ele faz, ele aponta para o erro dela, ele aponta também para uma solução, ele aponta, ó, existe uma água que você pode beber que transforma tudo, e esse é o papel nosso como igreja hoje, estou falando com você membro da casa, então, por exemplo, tá, existe, entendo o que eu vou falar aqui, nossa luta contra o aborto, por exemplo, como igreja, como povo de Deus, é, a gente prega a respeito do aborto, de ser contra o aborto, mas muitas vezes a gente não prega a respeito de uma solução, a gente não prega a respeito de uma solução, por exemplo, vou te dar uma solução, tá, crente deveria ser o povo nesse mundo que mais adota a gente, mais adota a criança, a igreja deveria ser o povo que mais adota a criança, criança que é abandonada, a igreja é a solução, o evangelho é a solução, é uma realidade, então, eu acho que nós, como igreja, a gente deveria ensinar mais a respeito de adoção, não só de adoção espiritual, como Deus nos adotou, porque nós, nós estamos distantes de Deus e Deus nos adotou para a sua família, mas eu falo de um problema social que a igreja prega o moralismo, mas ele não, às vezes ela não traz solução, e Jesus, assim como Jesus fez com essa mulher, ele não só pregou o moralismo para essa mulher, falou, você teve cinco maridos, sou imunda, mas ele fala, aqui está a solução, eu tenho uma solução para você, e existe gente, uma ligação entre o desejo da mulher por essa água que sacia a sede verdadeira, que ela nunca mais vai ter sede, e o pedido de Cristo, qual que é essa ligação? Jesus quer saber se essa mulher tem sede o suficiente, o que eu quero dizer com isso? O que quer dizer ter sede o suficiente? meu ponto é, se ela está disposta a expor, colocar para fora esses cinco maridos, essas cinco fontes que ela já tentou beber e não deu certo, se ela está disposta de entregar isso nas mãos de Jesus e falar, Jesus me dá da sua fonte, é isso que Jesus faz conosco hoje, e esse é o convite de Jesus para nós hoje, Jesus está olhando para você hoje e ele está dizendo, você já tentou, você já teve tempo, você já tentou em tal fonte, você já tentou na fonte, na fonte do entretenimento, você já tentou na fonte do relacionamento e eu estou aqui à disposição falando assim ó, Jesus, entrega uma fonte nova, é isso que ele está fazendo hoje, a fonte perfeita, a fonte que sacia a sede verdadeiramente, então ele não está apenas julgando, mas ele oferece a fonte do perdão, a fonte da restauração, a fonte da reconciliação, e esse é um dos processos mais importantes do nosso relacionamento com Jesus, o momento de arrependimento, uma vida de arrependimento, uma vida de entrega, uma vida de entregar seu jeito de fazer as coisas, olha que eu estava lendo, estudando a respeito desse texto e o Hernandes Dias Lopes, que é um teólogo, um pastor muito fera, ele fez um comentário a respeito desse texto, que ele diz assim, nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente, a ignorância do pecador o levará à negligência de Cristo, e essa é uma realidade nossa, às vezes a gente negligencia Cristo, negligencia a fonte que ele coloca à disposição de nós, como que a gente faz isso? A gente faz isso achando que a nossa fonte é o que sacia a nossa sede verdadeiramente, então a mulher ela dá uma resposta verdadeira, até que verdadeira, mas incompleta, e Jesus aponta isso para ela, e a realidade é que eu estou ministrando aqui para vocês, e provavelmente nesse momento que eu estou ministrando para vocês, você está pensando justamente em quantas vezes você já fez isso, quantas vezes você já até veio em alguns cultos, você já foi em algumas igrejas, outras igrejas, você já veio aqui algumas vezes, já pediu perdão, mas você pediu perdão por quase tudo, você já confessou quase tudo, faltou aquela área específica que você não conta para ninguém, falta aquela área específica que seus pais não sabem, falta aquela área específica que nem seu melhor amigo sabe, só você no seu secreto, a diferença de mim e com Jesus é que Jesus conhece sua vida verdadeiramente, ele sabe pelo que você precisa se arrepender, ele sabe pelo que você precisa pedir perdão, e a realidade é que as vezes a gente diz para Jesus, Jesus eu quero dar sua água, mas eu não quero abandonar minha vida de pecado, eu quero beber da fonte que você tem, mas eu não quero abandonar minhas práticas, quero beber da fonte que você tem, mas eu não quero abandonar meus vícios, não quero abandonar minha vida de mentira, não quero abandonar minha vida dupla, eu quero a sua fonte Jesus, a sua fonte é perfeita, a sua fonte vai saciar minha sede, mas eu não estou disposto a pedir perdão por tudo, tudo é muita coisa, e gente, só existe salvação onde o arrependimento é total, é completo, é de todo o coração, e meu quarto ponto, para a gente fechar, ia chamar o pessoal aqui, Jesus desperta a fé verdadeira, Jesus desperta a fé verdadeira, então meu primeiro ponto, vamos voltar lá em cima, meu primeiro ponto é Jesus se identificou com a samaritana, segundo ponto, Jesus desperta seu senso de necessidade, Jesus desperta a sua consciência, então a consciência da samaritana, e quarto, Jesus desperta a fé verdadeira da samaritana, é muito interessante você notar no versículo 26, Jesus, ele dá na lata, tipo assim, eu sou o Messias, se você olhar para o texto, lembra que eu citei a respeito do contexto histórico, o que aconteceu com o samaritano, gente? Os samaritanos, eles não aceitavam as palavras dos profetas como o quê? Como inspiradas por Deus, só que se você olhar para o Antigo Testamento, os textos, a parte da Bíblia que mais vai falar sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, são os profetas, Isaías, profetas, profetas eles vão profetizar do Redentor que está por vir, do Messias que está por vir, então é interessante porque quando Jesus lança essa frase, eu sou o Messias, Jesus faz brotar no coração dessa mulher algo novo, Jesus faz brotar algo que essa mulher tinha conversado pouco a respeito, interessante porque no versículo 28 diz que ela deixou o cântaro para trás e deixar o cântaro para trás que era o recipiente da água, então ela pegava a água do poço e colocava nesse o cântaro, deixar o cântaro para trás pode significar duas coisas, primeiro, que ela estava correndo com pressa para ir para a cidade para compartilhar a experiência que ela teve com Jesus e segundo, que ela tinha a convicção de que ela voltaria para o poço para conversar com Jesus novamente e a resposta de ter deixado de ter deixado ela, o encontro Jesus com essa mulher faz essa mulher deixar bens materiais, faz essa mulher deixar a sua reputação para trás, a identidade a identidade dela que ela tinha como impura como infiel o encontro com Jesus faz ela não ligar para o que as pessoas estavam pensando não ligar para o que as pessoas iam falar dela que Jesus é tudo o que ela precisava e ainda sobre esse encontro eu encontro três verdades aqui que eu queria deixar com você principalmente você que está nos visitando primeiro a salvação vem somente para aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual essa mulher ela teve o encontro com Jesus e o encontro com Jesus fez ela perceber o quão necessitado nada pela fonte verdadeira que ela estava segundo a salvação vem para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados não existe salvação sem arrependimento terceiro a salvação vem para aqueles que recebem Cristo como seu Senhor e seu Salvador gente sua série não vai te salvar você ser uma boa pessoa suas boas práticas sua boa moral nos dias de hoje não vão te trazer salvação você precisa chegar ao entendimento de que você precisa de um Salvador você precisa de alguém que te reconcilia com Deus e a única pessoa que faz isso é Jesus Cristo as suas boas obras não fazem isso seu bom comportamento respeitando seus pais não fazem isso suas boas notas na escola não fazem isso apenas o relacionamento com Jesus verdadeiro faz isso te dá a vida eterna não tem escape gente não tem escape eu acabei já citando né de como o capítulo 3 de João é então encontro muito diferente de Jesus Jesus ele senta para trocar uma ideia com o fariseu o fariseu eram pessoas que gastavam seus dias estudando a palavra meditando a palavra no antigo testamento eram os teólogos da época os estudiosos da época e o que me chama atenção é que como João faz questão de colocar um depois do outro para te mostrar como que Jesus alcança qualquer um como Jesus ele ama qualquer um eu sou filho de pastor eu sou neto de pastor meu avô fundou essa igreja 60 anos atrás mas eu precisei ter um encontro com Jesus e isso aconteceu aos meus 19 anos de idade quase 19 anos de idade vivi uma uma religião falsa um relacionamento falso com Jesus uma hipocrisia meu lascado eu precisei ser encontrado pelo amor de Jesus foi um processo de deixar uma vida de vício de deixar uma vida de mentira de deixar uma vida de de hipocrisia mas o amor de Deus é capaz o amor de Jesus é capaz o amor de Jesus pode te aproximar de Deus de Deus o amor de Jesus o amor de Jesus o amor de Jesus